E se eu te dissesse que hoje você vai conseguir comer bolo de maçã porque eu vou te ensinar a fazer uma receita muito fácil de bolo de maçã com canela feito com aveia, é muito saudável, é sem trigo, você pode escolher aveia sem glúten, aí vai ser bolo sem glúten, é vegano, receita amiga dos animais e do planeta terra bolo de caneca, se você fizer no microondas, 5 minutos, se você fizer no forno, só 15 minutos, bora pensar o contrário Você que chegou agora, eu sou a Camila Vitorino, você está no canal Pensando ao Contrário, já se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa o seu curtir no vídeo, você gosta de bolo de maçã? Você gostou dessa ideia? Legal né? Bolo fácil e rápido então deixa o seu curtir e claro, conheça o meu livro de receitas do Pensando na Cozinha, tem 50 receitas aqui super saudáveis pra você todas sem glúten, sem soja, todas veganas pra você recuperar sua saúde ou manter a sua saúde e claro, ajudar o planeta terra e os animais então confere aqui no link, tem aqui na descrição o link pra você também gente, essa receita aqui, ela é muito especial porque está frio, a gente quer comer bolo de maçã mas dá uma preguiça, não é? A gente vê as receitas e fala, vai dar trabalho, esse aqui não dá trabalho não, é muito fácil vamos começar? Ó, primeiro de tudo eu vou preparar aqui, na verdade eu já preparei, eu só vou mostrar pra você pra você já preparar e deixar pronto, olha só aqui eu tenho basicamente açúcar com canela, tá? Açúcar demerara e eu misturei porque a gente vai fazer uma brincadeira aqui pra ficar um bolo bem legal aí você vai se sentir em um café, tá? Então deixo aqui separado, vou pegar aqui o meu bolo e aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar pra fazer esse bolo aveia em flox tem que ser aveia em flox, eu já fiz com farinha de aveia mas aveia em flox ela é bem legal porque ela parece que o bolo vai ficar meio fofo esse bolo aqui ele não tem fermento, é pra ser rápido e todo mundo vai conseguir fazer porque eu sei que às vezes a gente usa fermento aí a pessoa acaba errando aí não fica super fofo, aí fica um bolo estranho esse aqui não, é fácil, todo mundo consegue fazer, tá? e o mais legal também é que as pessoas que tem alergia a fermento conseguem fazer também vou colocar aqui, olha só, farinha de linhaça essa farinha aqui eu moí na hora, peguei linhaça, moí e peguei duas colheres de sopa de farinha de linhaça, tá? linhaça dourada é menos amarga eu particularmente não sinto o amargo da linhaça, mas se você por acaso sentir o amargo da linhaça você usa a dourada que falam que ela é menos amarga, pra mim é tudo igual, tá? coloco aqui a farinha, tá? moa na hora açúcar demerara, porque eu não quero escurecer a maçã do bolo, mas se você quiser pode ser açúcar mascavo e se você for diabética ou diabético, aí você pode utilizar o adoçante da sua preferência, tá? já queria dizer que só a maçã nesse bolo não vai adoçar, tá bom? então não dá pra fazer sem nada, você tem que usar algum tipo de adoçante, ou açúcar ou outro tipo pode ser estévia, tá? e por fim adicionarei, claro, o bolo de maçã com canela, canela em pão vou pegar uma colher aqui e vou misturar todos os ingredientes feito isso eu vou adicionar então maçã picadinha, olha só essa maçã aqui, deixa eu mostrar pra você eu tirei a casca da maçã, geralmente o bolo de maçã é feito sem a casca, você quer deixar com a casca? é na casca que existe a maior quantidade de antioxidantes da maçã, você pode deixar assim, tá? é que eu só quis realmente deixar o bolo parecido com bolo, porque realmente é bolo de maçã mesmo então retirei a casca, tá? então ó, vou colocar aqui aí sim, né? olha só, que delícia, vamos misturar e finalmente eu vou adicionar leite vegetal, não tem leite vegetal, você pode usar água, tá? se você quiser, mas aí fica mais saboroso com leite vegetal, estou usando aqui leite de castanhas pode ser leite de semente de girassol, ou leite de amendoim, fica muito bom também ou leite de coco, mas aqui o coco aí vai ficar com gostinho de coco, né? vamos lá bora misturar olha a dica do segredo aqui você vai esperar um minuto ou dois no máximo, porque aí a linhaça vai começar a formar aquela mucilagem a linhaça substitui os ovos em receitas veganas olha só que legal, isso tem vantagem, porque a linhaça é super rica em ômega 3, tá? então o que você vai fazer? você vai aguardar um minutinho, vamos reservar aqui enquanto isso a gente vai preparando as nossas formos, tá? então ó, vou pegar aqui os meus ramecãs eu vou fazer em ramecã, você pode fazer na caneca se você quiser sua caneca tem que ser própria pra ir no forno, tem algumas que são mais resistentes ou simplesmente coloque no micro-ondas por 5 minutos aí é mais rápido ainda que eu não tenho micro-ondas, tá? por isso eu fico fazendo no forno ó, vou pegar aqui azeite de oliva e a gente vai untar bem o ramecã no caso da caneca, você nem precisa fazer isso se você não quiser desmontar o bolo aí simplesmente o que você faz é que você coloca na caneca e aí você come com a colher, tá? é que eu quero desmontar o bolo ó, eu já queria te passar uma dica eu já deixei o meu forno pré-aquecendo a 220 graus, tá? isso é importante pra dar certo e no tempo certo tô te falando que a receita é rápida mas se você não deixar o forno pré-aquecido, pode ser que demore mais, tá? então já deixei pré-aquecido, tá untado agora eu vou pegar aqui uns pedaços de maçã deixa eu reservar aqui nos fabricantes ó, lembra aquela misturinha de canela com açúcar que eu fiz? eu vou colocar as maçãs aqui, ó que a gente vai fazer tipo um recheio embaixo recheio, seria aqueles bolos caramelizados, tá? já queria falar pra você que não funciona por exemplo, se você for fazer a versão diet, não vai caramelizar você pode simplesmente colocar a maçã ali, tá bom, tá? não precisa coloca a sua maçã com canela vamos misturar então bem aqui, ó ó, eu tô fazendo isso pela primeira vez eu não sei se vai caramelizar, eu não sei como vai ficar, tá? eu só fiz a massa do bolo antes então fica até o final do vídeo porque é mistério, eu não sei o que vai acontecer será que vai caramelizar? vamos ver, é bem fácil de fazer, né? vamos ver então vou pegar aqui de novo os ramecãs que eu já untei você pega a sua caneca se você quiser, o ramecã também você pode pôr em forminha, você pode fazer bolo de frigideira essa massa, ela é espetacular dá pra você fazer um bolo de maçã muito, muito rápido, gente então, ó, minhas mãos estão limpas vou pegar e vou colocando aqui, ó vou colocar umas camadinhas aqui de maçã não muitas, tá? porque senão pode ser que a umidade estrague a nossa massa do bolo então vou colocando só um pouquinho aqui, ó os pedacinhos apenas, ó tá bom? assim tá bom esse aqui também, ó o que sobrar eu como, que é uma delícia, né? então vamos colocar aqui ó, gente, olha só que bonitinho essas receitas aqui, elas me ajudaram a recuperar a minha saúde na realidade, tá? se você não me acompanha desde o começo aqui no canal queria te falar que eu já tive muitos problemas de saúde foi a alimentação que me ajudou é por isso que eu faço também esse canal eu trago pra você tantas receitas diferentes muitas delas eu invento porque eu não acho essas receitas por aí são as mais saudáveis do universo pra você também recuperar a sua saúde ou pra você manter a sua saúde firme e forte, tá? esse bolinho aqui, ele é muito saudável, tá, gente? então agora que eu terminei aqui, ó olha essa massa, deixa eu mostrar pra você olha o que aconteceu com a linhaça olha o que a linhaça formou uma massa bem estruturada, tá? é assim mesmo não fica que nem massa de bolo, tá? é diferente esse bolo é um bolo mais saudável e ainda um bolo que ajuda o planeta Terra porque as receitas veganas são muito mais sustentáveis e claro, ajuda os animais vai ajudar todo mundo, não é demais? então, ó é diferente a massa, tá? vamos agora então pegar aqui e colocar a nossa massinha ó, tudo certo aqui eu já queria responder uma pergunta que vai surgir pode fazer versão banana? sim, você pode fazer igualzinho fazer a mesma receita versão banana quero saber, escreve aí nos comentários qual versão você vai fazer depois que você terminar esse vídeo? maçã ou banana? vamos ver qual que ganha? eu particularmente gosto mais de bolo de maçã mas e você? você gosta mais de bolo de banana? comenta aí embaixo eu quero saber qual que é o bolo preferido de vocês, tá? gente, o forno já tá pré-aquecido como eu falei vou levar lá pra assar e daqui a pouco eu volto pra te mostrar o resultado final e eu vou ver se realmente caramelizou vamos ver junto até daqui a pouco pessoal, olha só olha só, os meus bolinhos de maçã estão prontos que delícia de cheiro que minha casa ficou tá frio esse é o cheiro do inverno, né gente? então faz essa receita agora mesmo que é tão fácil você consegue fazer agora é muito, muito fácil mesmo então, ó, agora eu vou mostrar será que deu certo? eu tentei caramelizar a maçã embaixo vamos ver a primeira vez que eu tô testando aqui então primeiro eu vou passar a faca aqui ó, eu esperei esfriar 10 minutos, tá? é sempre importante você esperar esfriar um pouco o bolo pra você conseguir desenformar direito, tá? essa é uma dica bem legal serve pra qualquer bolo hora da verdade opa olha gente, que lindo meu bolinho e no final você tem esse bolinho de caneca fácil demais o bolo de maçã mais saudável da sua vida bora experimentar eu nunca experimentei assim com a maçã caramelizada deixa eu pegar um garfo aqui vamos lá, vamos experimentar essa delícia olha gente ele fica bem molhadinho hummm olha isso gente os pedacinhos de maçã incrível, né? vamos ver se é bom faz esse bolo vai te esquentar nesse friozinho se tiver calor aí não se preocupe deixa gelar come com sorvete de banana que eu já te ensinei a fazer aqui é uma delícia esse bolinho aqui ele é meu preferido agora ele é muito gostoso é uma delícia compartilhe já então essa receita aqui com seus amigos nos seus grupos de whatsapp e facebook que tá valendo a pena e pra todos os seus amigos que querem ganhar saúde e ainda ajudar o planeta e os animais esse é o bolo de maçã que eles querem descobrir então compartilha é isso aí até mais e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto